Um ato em defesa das fontes de água da região metropolitana de São Paulo. Esse foi o objetivo do 17º Abraço Guarapiranga, que aconteceu neste domingo no Parque Municipal da Barragem Guarapiranga, na capital paulista. Além de cobrar ações de proteção às fontes de água da região metropolitana de São Paulo, a 17ª edição do Abraço do Guarapiranga também defendeu o fim do lançamento de esgoto sem tratamento nas águas da capital paulista, em especial na barragem do local. No evento, os participantes denunciaram que as represas de Guarapiranga e Bilins estão sufocadas pelo despejo de resíduos, que estão destruindo os mananciais da região. A ação também teve como objetivo alertar a sociedade para a necessidade de uma nova forma de cuidar dos rios. Além dos protestos, também houve celebração religiosa e atividades culturais para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Música